É o voto do coração Estamos aqui na nossa Cristalina recebendo mais uma vez a presença ilustre, nosso deputado federal Vilmar Rocha hoje secretário da Casa Civil do governo Marconi Prevírio É uma honra muito grande vir aqui com o presidente do TRE inaugurar o cartório eleitoral e com certeza dar o seu abraço ao povo de Cristalina dar o seu apoio ao nosso governo, à nossa administração É uma honra muito grande vir aqui, já venho aqui várias vezes e sido assíduo na nossa cidade, o que é importante é um trabalho de, embora secretário da Casa Civil mas continua trabalhando como deputado federal inclusive mandando emendas para a Cristalina trabalhando pelo progresso da nossa cidade É uma satisfação muito grande, eu tenho um prazer imenso de trabalhar com o senhor desde o primeiro momento que nós começamos a ter uma convivência política, de amizade eu cada vez mais sinto uma satisfação e uma esperança de que a política tem homens bons a política tem pessoas que realmente pensam no povo pensam nas populações e é por isso, deputado, que eu fui para o PSD é por isso que eu sou o pior escudeiro do senhor estou te acompanhando nessa luta e é por isso que eu tenho certeza que o PSD vai crescer no estado de Goiás vai crescer no Brasil e aqui com o seu apoio Cristalina se sente assim priorizada se sente assim homenageada pelo esforço, pelo trabalho que o senhor tem, não mede esforço em nos ajudar agradeço bastante, mais uma vez o senhor presidente parabéns e muito obrigado pelo apoio com certeza a nossa vitória em 7 de outubro será assim comemorada com essa sua chegada aqui no Brasil obrigado meu voto de coração é para Luísa Tiet e João Taquinello é 55 para a Cristalina continuar crescendo é o 55, é o 55 eu voto nesta eleição é o 55, é o 55 eu voto de coração é o 55, é o 55 eu voto nesta eleição é o 55, é o 55 eu voto nesta eleição 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 O que é isso?